É isso aí. Vamos começar. Começamos com as regras, portanto em vários idiomas. Temos os marcadores para cada um dos jogadores, portanto eles são 12 ao todo. Temos o tabuleiro de pontuação e de colocação das cartas para os vários jogadores. 12 coelhos de pontuação, espinhos, portanto para indicação de qual é a carta escolhida. E as cartas desta edição, portanto são 84 ao todo. Inclusive a caixa tem aqui espaço para colocarmos algumas das expansões. Prost. É este com um balcinho do Dixit Odisse. Tchau. 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 Tchau.